Então, o meu sonho é de fato, eu digo ao Ministério do Interior, e vai com o Moro, onde é que é que é o Ministro, Moro não fazia caso, fazia que ir corredores para o Ministério do Interior. O Ministério do Interior, quem leva Moro lá e pode chegar lá, e um civil. Quem leva Moro, Moro, Sambu, Ministério do Interior e Bodjecande, e civil. A Moro, quando fazia uma carta de Kuma e que não passa nenhum borgonha no Ministério do Interior, ele não sai. Ou que é civil que não foi pronta para o Moro, e que não pense, meus pereiros, E sei se vida tudo e na cor de Suárez Sambu, que sendo esse Malam Sambu, vou prestar atenção de anúncio, ok? Chegora lhe fazido entrega, não bom que lhe homem? Boche, nós despedimos os seguintes. Boche, decreto 100, moro pega carro de boche, que carro no ser interior, porque homem lhe indica que é egoísta, e carro de estado, e para arraba, para neguina mandar, para que outro tá, me deixa aqui carro, que lhe é que deixa aqui carro, moro o paciente pega aqui carro, e vai que neguina vai, não vai, me dá, e carro de boche é goto da bosta, não está mal, ele quer ninguém. Esse cara, não está mal, ele quer, mas para tentar humilhar ele, ou para tentar reventar com ele, mas em Canadá, ele pode ver que é partido PTG. Vou contar, vou fazer a letra, ele pode ver que é todo gigante, não sei a tal só, vou fazer a letra, para contar a letra, que é que tem, maldade que tem. Sanjidjiga, ministério interior, com moro, com madame. Malmo dito, Eu pego moro, Eu pulo na DAF. Eu pego aquele, malão, Sambu, E ser o secretário, 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 secretário de, 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 de Sanjidjifati. O que você leva é um civil que ele leva Que sai É ribando aquilo lá Só para tentar humilhar você Você quer pecadores de humilhar Você quer que eu merece aquilo lá Você trata isso tudo direito Você trata isso tudo direito Mas se alguém me desminder Isso é o que passa Você vai para o Ministério da Agricultura E com a carra Se não quer cargar tudo E vem aqui no Ministério do Interior Vamos ver, gente, que liga E pega só se trabalha E põe Deus diante Quem é que chega? É com certeza de que é gente É de corner É de cor É de brema Quero dar É de Ana É de Paulino É se que Mas é se que é cabalindade Ele queria ódio É se só queria ódio, irmãos Se vou lá pensar direito Se não sou a conta da verdade, irmãos Como eles morreram Como eles morreram aqui Que a gente se vê ainda Um tempo, um mês E aí O que é que sangue Vou te apresentar lá Ele fala É senhor É senhor É senhor Ele fala Não, eles não mantêm esse lugar É senhor É senhor É senhor É da só costa É pôr fora Ele fala Ele é agente Ele é tirado Ele fala Ele fala Ele mantém É de brema Koubano É Boutê Boutê Calé Sempre Que ele é Ginti Dia domingo Já não que É 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 que De Mademis Homem Fase Carga E Manda Aponta De carro Por que Por que Fica E Que Nenha De carro Se El Carga Si De Sala Moro Carga E Nenha Mossa A gente Não vai Lamentar Como E Tá Mã Boutê Caro Boutê Como Que Gente Está Rangé Oro Rangé Por Problemas No País Não É que Problemas Cadí Tem Que Gente Está Fazendo Problemas Tem Homem De Nenha Fala Só Para Sofrer Para Disser No Mão De Deus Mas Nada E Sopa Bia De Que Partido PTG Mã Boutê Incluso na Boa Cabeça EPTG Gosto Que Mã De Força EPTG Gosto Que Mã Can Para EPTG Gosto Que Mã Can Travar Não Tem Que Pare Mal Essa Pá Senha Lida Bem Sempre Que Boutê É Trater E Entenda Lí Bona Rica Bo Companheiro Bona Punhal Na Costa Mã Garante Que Mã Pão Ser Que Tô Com Mã M Mai É Homem Boutê Kande Sempre Trat Es Tudo Drito Nhan Mã Fala Bossa Tudo Trata Drito Mã Pa Que É Ó Pa Que É Ó Como Mes Sili Mã Kinkimoro Boutê Duden Boutê Que Tirar Levar Robo Toul Que Si Família Aos Têm Ser Indimigo De Bo Tô Com Tiga Ponto Pega Na Cara De Bo Lema Bail Militar Pedá Dune Que Não Pode Fala Que Madre Tamar Se Carro Se Carro Que Nen Nen Tinha Prima Diga Dura De Sanchifate Para Tentar Humilh Homem De Gente Mas Que Não Consegui Que Homem Pega Só Que Pega Nen E Si Pa Que Manga Cosa Têm De Facil Madre Sim Senhor Eles Que Têm No Governo Eles Que Têm Maior De Passa Sim Senhor Mas Só Por Carria Que Nen Facil A Sima Fortun Sacai Na Estrada Papi Ale Ainda Por Sim Pega Pilares Sima Fortuna Pinta De Prato No Que Visibilidade Que Está Lá Para Consegui Carro De Noite O Catamar De Vida Não Tu Nunca Sibir Canto Tapa De Que Bruta De Pilar Como Fica Semáforo Na Passadeira Semáforo Quinto Semáforo Na Passadeira Estão Semáforo Nelado Estão Sol Nelado Para Carro Para Vender Direção Para Que Vender De Direção Está Na Passadeira Bote Sol 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 Sume Se Passa Bote Na Cabeza V Sim Riva Sic Sime Para Que Que Sime Sime Frente Outro Na Frente De Outro Firmar Para Boa Sime Verde Outro Sime Verde Volte Para Campa Se Passa Uma Lugula Que Tira Só Campa Pensa Como Sime Não Tem Que Para Que Carvalidade Não Tem Que Para Que Malabade Essa Que Não Está Nela O Com Minha Papia É Fala Buka Gostar De Alguien Buka Puri Conta Vardari De Que Estama No Paix Mas Para Que Eu Odio Tudo Para Que Que Para Que É O Odio Tudo No Paix Avenida Principal De Ibi Saúde Não Com Salida Na Buma Mais De Água Para Bait Aeroporto Postos Ilusturo Que Ministro de Energia De Aqui Na Pera Que Can Mente Postos Na Avenida Principal Tô Contando Orgulho Carros Na Chão Quem Que Sive Corrente La Fiu Fora Lá E Pou Matar Pecadur Aqui Cola Luz Cadê Ministro De Energia Que 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 Precisa O Financiamento Como Que Pude Imitir Postos Na Estrada Papai Tê Aeroporto Vou Fazer Rotunda Que Que I Preciso Financiamento População De Guine Matado Lento Morto Lenta Desnamoro Morto Lenta Mesmo O O O O O Pensou Que Perce Que Tindy Que Considam Que L Problem E Garante E eu não estava falando com uma turgira, com um tiro, para rendir essa bancária. Não vim para encobar, vim para sopa, vim para pê-pantil, vim para... Tira-tira-tira-tira-tira, saclatado, dos de família. E com esse direito, pão? E com esse direito? Eu não apago a fogão de alguém, só porque eu não estava partido, eu não planto só para o Sônia de Sambu, com sangue e fatia. Eu aprendi com seus turos, quebrai uma camara, é fácil de ser de maneira. Irmãos, vai ser que arranca a minha barra, até. Vou por escreves. Ninguém fica mal, ninguém fica contra. E o Ministro do Interior, ex-Ministro do Interior, pode chegar, não é? E cá ficar padrinho, vai ficar pedra-mar na Ministério do Interior, não. Mas coisas tem que fazer, eu com respeito. Para começar a tirar a gente, tirar a gente à toa. Dia de lingo, já nem quer começar a limpar morrer na Armênia, campeão na Ministério do Interior, não faz o que? Ah, bom país onde é? Mas, quem vai tocar na pessoa é errada. Quem vai tocar na pessoa é errada. Não conta com vocês. Bom, para é ódio. O país precisa do combo, o país está mal, o país está parado. Não, não faz o país. Não, não faz o país. Não, não faz o país. Não faz o país que não faz o nosso canal. Não faz o sol. Não faz o país está pronto, não faz o país está. Epa, você diz? Não, não faz o país está pronto, não faz o país está pronto. Não faz o país está pronto, não faz o país está pronto. Não faz o país está pronto. Não faz o país está pronto, sinceramente. Não faz o país está pronto. O que é? Quem vai sofrer nunca? Hein? Mas por quê? Por quê? Por quê? Quem vai sofrer? Quem vai sofrer nunca? Quem é que está a massa e não meia a massa? Oh para! Oh para! O PTG não continua a chamar o PTG. Gosto que o MAD é partir o força. Não conta com essa voz. A não não vai ganhar a eleição. Vou por escravilho. Vou por ter ela para brincar. Mas não pedi só. Não pare malvadez. Não pare com a malidade e irmãos que nós estamos fazendo. Esse cara leva aqui na diante. Cadê a empresa que veio? Dar o contrato como é porcaria. Empresa que até tem nem um martelo que mais pequenininho está a falar de como é que ganha o concurso. Fiscal está apanhando e corumbindo e dando... Ficava. Tudo está direito. Não está direito. Não está direito. Certo porque eu falo com ela para nada. Não está direito. Na pediçó Sangefate Vai devagar Vai devagar Sangefate Vou parar A cozinhar Vou parar Vou parar Vou parar Vou dizer Vou quente Vou ouvir Vou parar Vou parar Vou ter que dar Um bom exemplo Vou fazer Cantuando Não é mandato Não é derrame Nada Vou fazer de bom Nada Não é de bom Nada Não é de bom Non é de bom Não é de bom Não é de bom O homem fala sobre o tribunismo, não é que tem? Não é que tem. Não é que tem? Não é que o tribunismo tem goso, não é que tem? Não é que tem? Não é que tem? Morro, camarada. Malandava. Não é que tem? Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Como para o melhor homem de gente, vou te amar o estudo forte, e o homem mais calmo que tem, que sabe o que tem, que sabe o que quer fazer. Não é que você não vai fazer o smartphone, mas ninguém vai ter isso. Olha lá, mesmo porcaria que quer fazer, mas que fundação quer fazer, quer chumar? Mesmo porcaria. Mesmo porcaria. Mas não conta por que não passa porgonha o dia de inaugurar o semáforo. Porque tem que admitir que o semáforo lá é completo. De passadeira. Ah, vou esquecer. Vou dizer, o que vou lá vai inaugurar aquele dia que não é que não serve para mim, para contender que não é que está mal, porque o rapaz não serve, não põe a pé, não cunça. Não serve como a coisa está funcionando, como é que está fazendo. É sim porgonha, pá. É sim porgonha, pá. Morro, vai devagar. Morro, vai devagar. Lembra quem que tratou, quem que cudiu e faz o ser o pecador. Mere que alguém. Respeita que alguém. Deus quebra a dormir. Mesmo conversa tampa malam. Amiga fiscal no governo. Mas não é interno. O povo que mandou no bandera. Esse povo é perfil falso. Não é interno. O povo de um agosto é um trabalho. Não é interno. Não é interno. O povo que mandou no bandera. Para que mandou no bandera. Mas não é interno. O povo que mandou no bandera. A partir de um pagão. Eu estou pegando aqui de lá todo o direito, que eu tornei a maldade. Porque se que é aquilo, eu tenho que olhar mais pior. Mágica cabana, eu tenho que olhar. Sãndica não faz papel de garante. Sãndica não faz papel de quem está medindo. Ninguém está contra o Ministério do Interior, ninguém está contra o Ministério do Interior. Mas o Resfito, o Atomic Resfito, porque esse homem nunca falta para o Resfito. Nunca que o homem falta para o Resfito. Quem ganha pele? Nunca que o homem falta para o Resfito. Tô para que lado? Vou vai devagar, vou trago. Vou vai devagar. Porque se é humilhação garante. Não é o homem que o homem não pode falar. Não pode fazer ação. Quanto a ele não vai falar falar, não se não é vocês, mas é o homem que manda para o homem que ele vai falar. O homem que ele vai falar, olha só. Se o homem que manda para o homem que ele vai falar, olha só. Mas pronto. Mas pronto. Deus que deixa eu dar dito a função do Ministério do Interior. não a gente lembra de rito lembra de rito lembra de rito mas só que está mal está mal nenhum homem acaba de ser importado e pude pegar esse cara e vai entregar mas ele chega em eles carros você tem que mandar um recado desse carro o que é isso que eu estou escrevendo com ele ele me serviu porque nem morgonha que ela vim passar o ser humano não é só essa mudança é tudo lá que tá rumo lá que tá comendo a paz tudo que vira tudo lá que tá passando Se a gente não diz, é tirado, mora na nossa, é tirado, Guindes, é tirado, é tirado, é tirado, é tirado. Guindes que vou lá, olha lá, que vou cá se me namorou, como é que é que se diga lá? Bora, tirado, a voz ainda é civil, falando de Sandifácio, mas aqui mora com a mão é civil. O que é que a pura vocês? Mas não é pera, não peço, a Presidente da República não tem a resposta, peço. Não está espera, a Presidente da República não tem a resposta, peço. Não está espera, não é pera, não é pera, não é pera, não é pera. Não. Não é peraim距 mixa-se, não é peraim, não é peraim. Não é peraim e peraim de qualquer maneira. Não é peraim, gente, não é peraim. Se derranger onde a namidade Não Derrangeria A ver quemzza A ver quemzza Não vamos levar Ei se serve A ver quem vai 어 Eu enseguholos isso que não erauste do que eu share im Алador. Eu nunca mais triste, eu nunca fite de Deus, eu nunca menos te drum aower e nada Ele escreve oouno desenho gala, mas grau-gala. Eu nunca mais tenho livre, O que isso funciona Não quer que você venha. O Kiki Boche Kande Kono Yala Hein? Dio Dama Angar Pekadouru Zé Poupara Poupara Pule Poye Kongo Kisinta Nanko Koupa Pule Soupa Pule que Koya Mokranjere Konde Koe Sinta Danakar Kamu Puleu Disal Naan E Siki Sampolo Kaisi Kedao Nakon Tau E Sikong Mereka Kambangor Mereka Kambangor Aminang Dio Sku Pusi Mereka Boa Yasein Mereka Boa Disal